Olá família, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, é, esse vídeo aqui eu tenho que começar muito bem humorado porque realmente TRF5 não é para amadores, é isso mesmo, eu vou mostrar para vocês eu sempre ouvi esse comentário aqui, a gente fez o passo a passo TRF5 anteriormente e aí muitos colocaram, Giovanni, TRF5 não é para amadores, e realmente não é a gente vai fazer aqui o passo a passo para você entrar com a sua revisão do FGTS aí no TRF5 e quem, quais são os estados que abrangem o TRF5? Estão aí, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe Sergipe, então, não é para amadores mesmo, tem que ser brabo, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro tem que ser brabo aí, o negócio é complicado, mas estamos aqui para ajudar, deixa eu complicar um pouco e viabilizar a sua ação revisional do FGTS A gente acabou de ter uma informação muito legal que muitos TRFs já estão recebendo a ação de revisão do FGTS pelo juiz postulante e automaticamente, ali na mesma hora, já gera o número do processo, já te dá o número e já manda para a caixa contestar ou já junta a contestação automática que a caixa já deixou disponibilizado lá então, assim, algo maravilhoso está acontecendo nessa semana, isso é muito legal estamos próximos do julgamento, então faça a sua revisão para você não se prejudicar depois depois não adianta chorar vamos lá para o que interessa, não é verdade? é o passo a passo da nossa revisão primeira coisa que você tem que fazer, gente Estado analítico do FGTS, você pode fazer de três formas aplicativo do celular site da caixa econômica diretamente na agência o aplicativo, você baixa por aqui tá? baixar e o site, você entra aqui passo a passo, o site da caixa vamos ver se está funcionando está funcionando perfeito? e a agência, você vai na agência mais próxima da sua casa Giovanni, não estão querendo me dar, estão fazendo jogo duro o que eu faço? você vai fazer o seguinte você vai entrar no site do Meio NSS ou pelo aplicativo Meio NSS e baixar o seu KINIS porque ali tem todos os contratos de trabalho seus também, e é isso que você vai juntar legal? vamos para a calculadora gente, essa calculadora aqui é simplificada é a média de quanto você ganhava naquela época vamos lá Giovanni, como é que eu sei essa média? gente, é só olhar o valor lá que está o valor do seu salário na sua carteira de trabalho então, vou botar aqui esses três aqui 99, Giovanni olha o salário mínimo em 99, gente Giovanni, 99 ganhava 150 reais então, um salário mínimo Giovanni, em 2000 eu ganhava 300 então, dois salários mínimos porque olha quanto era o salário naquela época 151 reais Giovanni, então dois salários dão 302 reais gente, é simplificada é uma média pelo amor de Deus, hein 2001, Giovanni eu ganhava 400 reais então, você ganhava dois, Giovanni mais dois salários dão 360 gente, é média é uma média é uma calculadora simplificada e aqui também em 2009, 2020 eu ganhava mil reais então, eu coloquei aqui um salário mínimo para cada um tá? e gerou esse valor aqui eu vou dar um CTRL C tá bom? e aí, vou calcular e imprimir pronto tá aí só imprimir tá bom? guarda aí você já vai usar ela tá? essa aqui é a planilha do Charleston do Doutor Equilíbrio gente boa demais coração enorme está aqui na internet para ajudar tá? ele tem um canal Doutor Equilíbrio vou deixar o link aqui na descrição você pode ir lá ele vai te dar as dicas de como preencher isso tirar suas dúvidas com relação a essa planilha nessa planilha dele você só vai preencher aqui ó essa coluna em azul tá? e aí você vai pegar o valor do INPC lá embaixo tá bom? tá tudo direitinho aqui também vou te disponibilizar isso tá? vamos direto para a petição Giovanni na minha cidade não tem um prédio da Justiça Federal então você vai colocar aqui é... o prédio o nome da cidade mais próxima da sua que tem um prédio da Justiça Federal tudo bem? Giovanni e esse negócio vermelho aí eu deixo? deixa porque alguns juizados alguns juízes estavam julgando em procedente com base numa decisão antiga do STJ tá? e não estavam respeitando uma decisão do ministro da Suprema Corte que mandou suspender todas as ações revisionais do FGTS na DI 5090 então a gente colocou aqui que assim como o juiz lá do juizado gosta de ter suas decisões respeitadas o ministro do Supremo Tribunal também então deixa isso daí qualificação tá aqui direitinho isso aqui não tem problema certo? belezinha direto para os fatos não precisa preencher mais nada ali você vai colocar os números da sua carteira de trabalho Giovanni tem mais de uma vírgula e continua escrevendo as outras número do seu PIS nome da empresa data de entrada data de saída só teve uma então deixa uma tem mais de uma vai colocando aí o nome da empresa entrada de saída nome da empresa entrada de saída isso aqui você vai deixar esse parágrafo aqui segundo parágrafo nos fatos se você não conseguir o extrato analítico da FGTS sem má vontade gente tenta buscar o extrato analítico que é fundamental tá legal? se não conseguir por alguma excepcionalidade aí você coloca o KINIS Giovanni eu coloquei o KINIS mas esqueci de tirar esse parágrafo tranquilo o juiz vai olhar lá o serventório vai olhar que tal o extrato analítico lá vai ficar de boa tá bom? não se preocupe com isso depois disso daqui gente você vai vir pra cá olha aqui lembra que eu dei um CTRL C lá você vai dar um CTRL V aqui olha aí já coloquei o valor da minha do valor calculado lá na minha calculadora simplificada e aqui é a mesma coisa CTRL V de novo tá aqui Giovanni eu fiz a planilha detalhada CTRL C no valor que você encontrou lá você vai botar local e data vai colocar seu nome aqui no lugar de autor calma aí aqui é a decisão do Supremo onde está lá defira o cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria até o julgamento do mérito pelo STF ok? decisão do ministro da Suprema Corte que deve ser obedecida pelo juizado declaração de residência caso você não tenha você vai datar e também colocar o seu nome completo tá bom? peraí que você já vai assinar isso tudo declaração de renúncia de valores excedentes isso aqui é fundamental para o seu processo ser aceito no juizado especial federal, caso o seu valor o valor da sua planilha a planilha é detalhada a simplificada se a planilha é simplificada passar de 60 salários faça a planilha detalhada para ver se bate mesmo passou de 60 salários você precisa de um advogado para trabalhar o seu processo aí temos aqui um grupo aí de advogados você pode entrar lá no nosso grupo do Telegram e perguntar se tem alguém da sua cidade não tem nenhum vínculo com a gente mas são advogados que estão aqui se atualizando e estão alinhados com a questão de revisão do FGTS estão totalmente atualizados em total competência e capacidade de te atender aí isso não tem nada eu não cobro nada não é pra mim é pra você e pra ele estamos ligando os pontos para que as coisas possam ser viabilizadas e você exercer o seu direito tá legal? fique à vontade lá e eu já vou te dar todas essas informações aí preencheu isso daqui colocou o seu nome completo datou? aqui estão os documentos necessários para ajuizamento da ação tá legal? você precisa aí o que você vai fazer? você vai imprimir tudo isso daqui você vai imprimir assinar a petição assinar a declaração de residência assinar a declaração de renúncia já tem lá a sua planilha do FGTS pronta também não tem? então o que você vai fazer? olha a polícia presidente Vargas não tem jeito aqui no Rio de Janeiro tá? olha só você já está com tudo impresso petição assinada declaração de residência assinada declaração de renúncia assinada identidade CPF comprovante de residência planilha extrato analítico do FGTS própria da sua carteira de trabalho Giovanni minha carteira de trabalho é digital própria da sua carteira digital você fez esses documentos todinho Giovanni? o que eu faço agora? você precisa juntar isso em PDF e aí você vai usar esse site aqui ilove PDF você pode aqui juntar Giovanni? não gente não tenho nada porque todo mundo está indicando isso aqui foi uma indicação do inscrita que também muitos utilizam esse esse site aqui existem outros aí para você compactar e transformar tudo em PDF tá bom? é apenas uma dica pessoal tá legal? agora vamos para o que interessa olha aí TRF5 Alagoas Ceará Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte Sergipe gente se você procurar aqui você não vai conseguir resolver nada tá? pode tentar por aqui ó Juizados Especiais eles vão nos jogar para cá e aí deixa eu entrar por lá porque eu quero mostrar uma coisa para vocês Juizados Especiais espera aí olha aqui e aí ó Juizado Especial tá vendo? Orientação ao Cidadão tá vendo? tá aqui e aí ele pergunta aqui ó perguntas frequentes eu quero ir aqui só para confirmar uma coisa com vocês olha só é preciso advogado para entrar com ação no Juizado Especial? não a parte pode entrar sem advogado no próprio Juizado Especial no Espósito Avançado Escritório Modelo das Universidades Conveniadas a gente já falou sobre isso mas tá aqui só isso aqui que eu queria mostrar para vocês agora olha só Sergipe não não vou para Sergipe agora eu estou mostrando para vocês de onde eu tirei a informação de Sergipe que foi a pior mas eu queria mostrar isso aqui clique Sergipe eu estou começando por Sergipe olha só balcão virtual desburocratiza atendimento digital na Justiça Federal de Sergipe e aí eles colocam aqui ó de maneira inovadora o banco virtual da Justiça Federal de Sergipe inicialmente direciona o usuário para uma tela de validação a qual consta um breve formulário a ser preenchido a inovação facilita a geração de dados estatísticos pela instituição além de gerar maior segurança das informações prestadas beleza só não gera uma coisa processo nem cidadania infelizmente vou mostrar isso aqui para vocês Sergipe fica aí segura o coração mas vamos lá como é que a gente vai resolver Giovanni volta para cá Giovanni já estou com o meu processo todo prontinho eu sou dessa região aí terra linda demais praias maravilhosas povo lindo beijo grande para todo mundo aí dessa área de TRF5 gente isso aqui é uma crítica à administração TRF5 não gente todo mundo está vindo melhorando TRF1 está melhorando 2, 3, 4 todo mundo está melhorando e visando atendimento o TRF5 não vai ser diferente vão ajustar as coisas para que você também exerça a sua cidadania e seu juiz postulante pode ficar tranquilo e aí o que eu fiz eu fiz uma pesquisa aqui de uma manhã inteira e consegui gente colocar aqui para vocês é o que você vai fazer agora printa a tela vou dar um sorriso pronto peraí deixa eu dar um sorriso aí vai ser printa a tela então você vai printar essa tela aí printa a tela pra cá printa a tela peraí printa pronto printou então aí estão os telefones e os e-mails o que você vai fazer você não fez aquele pdf você vai mandar aquele seu pdf com toda a documentação do seu processo para o e-mail aí de Alagoas Ceará Paraíba aqui é Alagoas Ceará e Paraíba já vou te dar os outros também Alagoas Ceará Paraíba vocês vão mandar e o assunto você vai colocar o que atermação just postulante ou então você vota assim just postulante ou então atermação e o seu nome just postulante o seu nome ou atermação e o seu nome tá legal? o assunto vai ser esse e ali você coloca um texto né gente olha venho requerer a distribuição do meu processo de just postulante referente a revisão do FGTS em anexo ponto anexa o seu arquivo certo gente? de novo assunto você vai colocar atermação o seu nome ou você pode colocar just postulante o seu nome no texto ali você escreve olha venho por meio deste e-mail solicitar a entrada da entrada ou a distribuição do meu processo de revisão do FGTS atenciosamente Giovanni Rio de Janeiro e bota a data ali e pronto e aí anexa não esqueça de anexar pelo amor de Deus então Alagoa Ceará Paraíba certinho consegui pegar o e-mail com facilidade não teve muita dificuldade não os telefones estão aí caso você tenha dúvidas por que que eu coloquei preste atenção gente na distribuição em Alagoas é distribuicão arroba JFAL já no Ceará é distribuição Jeff tá vendo? e na Paraíba é distribuição traço Jeff olha a diferença não podia ser tudo distribuicão arroba e aí colocar isso a federal JFAL JFCE JFPB podia né mas tá tudo bem mas pelo menos está aí e agora o segundo grupo tira aí uma foto dá pra cá pronto a vitória isso daí gente olha a mesma coisa você vai colocar lá o seu atermação ou justpostulante o seu nome e no texto você vai colocar vem por meio deste e-mail solicitar a distribuição da minha revisão do FGTS Rio de Janeiro Giovanni dos Santos certo? e aí anexo com todo o processinho compactado em PDF o legal o legal do TRF5 é o seguinte porque nos outros TRFs você tem um limite do PDF do tamanho do PDF e aí isso complica aqui eles não podem te exigir isso 2 MB 5 MB não pode você vai juntar seu PDF inteiro e vai todo o processinho entendeu? isso daí é uma complicação para eles para digitarem digitarem depois vou ter que separar aí vamos ver como é que eles vão fazer e aqui gente Pernambuco Rio Grande do Norte Sergipe Pernambuco ok tá Rio Grande do Norte ok também cuidado aí olha Pernambuco como é que é DIST GF tudo junto e Rio Grande do Norte centraldeatendimento arroba JFRN tá aí que é totalmente diferente também aqui na Rio Grande do Norte a gente teve uma dificuldade a gente pegou lá no PDF deles onde eles falam da distribuição você vai mandar para aí talvez eles peçam para você encaminhar para um outro mas você já está dando entrada daí eles vão ter que resolver de alguma forma são os dois mais difíceis e Sergipe você vai mandar para NJ Núcleo Jurídico Núcleo Jurídico atendimento ponto atendimento arroba JFRSE o Rio Grande do Norte e o Sergipe são os mais confusos e trabalhosos agora eu quero colocar para vocês quando ele colocou lá que estão modernizando e aí tem um atendimento online eu queria falar disso com vocês olha aqui atendimento remoto se você falar via e-mail eles vão escrever isso aqui só que olha aqui destino cadê just postulante está vendo como não tem tem tudo recursal administrativa creta não tem via telefone vai te mandar para o balcão virtual você vai para o balcão virtual o destino olha aqui não tem só tem várias e turma recursais então por que eu estou te falando isso porque quando você entra aqui tem esse telefone deles e nesse telefone aí você clica lá em 11 aí ele vai te mandar para onde por favor entre lá no canto superior esquerdo via e-mail telefone e balcão virtual que também não dá em nada cadê o just postulante cadê o cidadão podendo exercer seu direito de cidadania não existe aqui aqui já que vocês querem olha aí tem as redes sociais tá então talvez vale a pena entrar aqui para tentar fazer olha pelo amor de deus joga uma termação nada de discurso de ódio não gente seja generoso seja educado poxa ou justiça federal aí de sergipe poxa coloca um just postulante aí uma área aí para a gente poder entrar com a nossa revisão de FGTS de forma educada são pessoas extremamente competentes são pessoas aí dispostas a ajudar e a viabilizar isso sim gente entendeu não adianta não adianta a gente ficar aqui querendo disseminar ódio olha nada disso gente nada disso seja generoso seja educado que as coisas fluem tenho certeza que a gente vai superar isso da NTRF5 e será um dos mais fáceis mais tranquilos de ajuizar a sua revisão de FGTS mas nem por isso você não está impedido de ajuizar a sua revisão do FGTS espero ter conseguido ajudar vocês aí do TRF5 beijo grande para todo mundo aí Sergipe Alagoas Rio Grande do Norte Paraíba não faltou quem gente vamos lá então Alagoas Ceará gente pelo amor de Deus esquece Ceará Alagoas Ceará Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte Sergipe beijo grande para todos vocês aí espero ter conseguido ajudar um grande abraço e até nossos próximos vídeos tchau